Um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal revelou que a menina de dois anos que apresentou sangramento nas partes íntimas ao retornar de uma creche não teve lesões aparentes e, portanto, não teria sofrido abuso. Segundo o documento, sangramento pode ter sido causado ou por um tombo ou por uma infecção urinária. O caso segue em investigação.